Fala galera, Rafa HC aqui, hoje a gente vai jogar Squad, isso daqui que é um jogo de tiro na guerra, no melhor estilo Call of Duty Esse jogo é um tanto conhecido, inclusive, muita gente já conhece um jogo já antiguinho, de 4.0 como vocês podem ver ali Vamos dar uma olhada, eu nunca joguei, espero que seja maneiro, vou dar uma testada aqui Antes de começar, é claro, não se esquece de inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais Entre os canais da Twitch o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live E vambora, vamo lá, vamo dar uma olhada, como que eu faço aqui, nem sei, server browse Tá South America Brasil Tem um player, reação Brasil Tem fila, mano Latam Squad, porra, mas o ping tá mais alto aqui, hein Mas o outro tá cheio, velho, aí complica, vamo dar um refresh aqui É, o outro tá lotado, vamo entrar nesse daqui, ó, só pra gente poder jogar Muito bem, estamos entrando Já aviso, sou péssimo em jogo de tiro online, então vou passar vergonha, né Bom, vamo lá, vamo ver o que a gente consegue aqui Carregou uma travada louca na hora de entrar, acho que tava carregando o mapa, velho, achei que tava pensando nem a rodar não Tá, como que joga isso aqui Onde tem pessoas, mano Pula Ai, não pula a mureta, ai Cadê, onde tem inimiga, mano A treta tá rolando aqui, mano Mataram amigo aí Tô ouvindo o passo, mano Eu vi, hein Ah, que merda, hein, mano Tá, calma Onde que tá sendo a treta, velho Sei lá onde eu morri, mano Não, peraí, cancela FOB é aonde, mano Sei lá, mano Ó, mano, demora pra dar deploy, hein Merrick, fuzileiro Caralho, dá pra ir sem arma, mano Tá Como para que não estes protegido, boludo Caralho Caralho, tem um gringo aqui Manito Manito Subi aqui Cadê, mano Eu sou completamente cego Eu não vejo ninguém Ai, ai, ai Abaixa Que isso? Tá Tem que botar minha arma Quem que me atirou, velho Dá pra sair daqui Que negócio vermelho lá, explode, mano Toda vez, não Tá Não sei Vamos cá Ah, nem ferrando Tá Porra Ah, ele não pula a janela, que mentira. Ué, eu tô per... Vou machucar se eu vier aqui, né? Não! Nem da onda eu tomei, velho. Ai, ai. Tá. Ficou mais no lobby do que jogando. É o ping, é o ping. O ping tá alto. Qual que é o objetivo, afinal? Eu não sei. O que é isso aqui? Só tá tudo ali naquela área, né? Tá, nascemos aqui de novo. Aquele 1 ali é onde tá o Tuque, tá? Eu não vejo ninguém, velho. Olha o Tuque ali. Pera, esse é o Tuque? É. Quem ele tá atirando, mano? Olha, não dá pra subir aqui não? Vai, tomei. Ah, mano. Esse jogo, velho. Eu não enxergo ninguém, mano. Eu não enxergo ninguém, mano. Eu não enxergo. Eu não enxergo ninguém, velho, velho. Eu não enxergo ninguém. E aí É amigo Caralho Oh né Está em silêncio, agora eu quero achar alguém. Pula! Não pula a janela. Não pula a janela, não pula a janela. Não pula a janela. Não pula a janela. Caralho, ele não vai me reviver, né? É, acho que ele morreu. Dá para nascer dos caras? Queria nascer nos malucos, mano. Vou nascer aqui, velho. Tá, calma, é para lá. Queria tentar dar um tiro em alguém, seria incrível. Vou nascer longe agora, hein? Vai te dar um tiro lá no meio, mano. Cai. Nada a ver ele tomar dano, velho. Nem alto. Tranquilo. É amigo, velho. Por que não aparece o nome? Olha que cara sobe. Incredible, mano. Tá, calma. Tá, calma. Me dá alguém de costa pra eu atirar Mano, não dá, velho Os caras matam muito rápido, deixa quieto Não quero mais jogar esse jogo, cansei Morri demais Espero que vocês tenham curtido, vem minha desgraça A gente ainda passa com um novo vídeo, uma nova live Valeu Obrigado